Olha a chuleta aí, meu amigo, minha amiga, super prático! Olha esse biscoito, esse biscoito é gostoso demais, passatempo, 130 gramas a R$ 1,79. Agora olha as pizzas da Seara, são todos esses sabores, delícia. E olha o preço, gente, R$ 8,99, só R$ 8,99. Lembrando também tem o chocolate Nestlé e Garoto a R$ 3,99, aonde? No super prático, no centro da cidade, um pouquinho antes da van. E olha o preço, gente, R$ 8,99.